Fala Fiii! E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala hoje é o Seca Rapeiro E vamos com mais um vídeo Então galera, eu vou falar aqui pra vocês sobre as mudanças que irão ocorrer aqui no canal Não se preocupem, eu não vou parar de fazer vídeo e tudo mais Mas o canal vai passar aqui por algumas mudanças que Deus tem colocado na minha vida E vou estar falando pra vocês aqui sobre as mudanças e tudo mais, né? Primeiramente que eu vou falar que esse canal aqui não vai ser um canal só de drunkover gospel Mas sim um canal de evangelismo Tipo, algumas pessoas aí não vão gostar, né? Tem sempre aquele que a gente não consegue agradar, né? Tipo assim, eu nem me preocupo mais com as pessoas que eu não consigo agradar Porque a gente não consegue agradar todo mundo Então vai ter aquelas pessoas lá que vão criticar, vão falar mal E como já tem ocorrido no canal, né? Tem algumas pessoas aí que não sabem, dá uma crítica positiva E fica falando mal, né? E tudo mais Tentando desanimar as pessoas Eu já até li comentários sobre esse tipo de... Até que vai acontecer nas mudanças do canal aqui Então eu já li comentários falando a respeito disso Que, ah, você fala muito aí na introdução do vídeo E fica chato, você é chato, fica falando muito aí Toca música Então eu vou deixar um botãozinho aqui pra você pular pro início do vídeo E tudo mais Beleza Então falando disso, né? Tem muitas pessoas que só querem parte técnica Tipo, não estão nem aí com a palavra, nem nada Mas não é isso que eu quero Nem é isso que eu quero para o futuro do canal O objetivo do canal sempre foi evangelismo Então evangelismo através da música Então eu tava abordando mais na música Agora eu também vou abordar o evangelismo na palavra Então eu vou estar trazendo textos bíblicos e palavras aqui pra você Não vai ficar... cara, não esquenta a cabeça Não vai ficar aquela coisa longa, né? Mas não vai ficar curto também Então eu acho que vai ficar mais ou menos uns No máximo dois minutos aí de introdução Cara, mas isso aí é tipo É um... Deus colocou no meu coração pra mim estar fazendo dessa forma Então eu vou fazer dessa forma E agora eu sinto que eu tenho que focar mais nisso Ah, mas você vai parar de fazer vídeo É, né? Cara, eu não vou parar de fazer vídeo Então eu só vou focar mais na palavra, tá ligado? Então não é aquela coisa assim Nossa, que... Que mudança que você fez Que não vai ser assim essa mudança tão grande Então eu não vou mais me preocupar com críticas A respeito do tempo do vídeo E tudo mais Bom, outra coisa aí que eu li em alguns comentários Ah, já sei, você não tá mais respondendo os comentários aqui E cadê a humildade? Cara, calma lá Tipo assim, eu trabalho o dia inteiro Eu não trabalho com música nem com bateria Então o tempo que tipo Que sobra pra mim descansar Alguma coisa assim Eu passo editando vídeos também E dá muito trabalho editar Eu faço sozinho Então tipo assim, se eu for parar pra responder diariamente assim, tá ligado? Não vai sobrar tempo pra mim editar Então eu tenho que conciliar as duas coisas E tipo assim, graças a Deus São 50 mil inscritos no canal Não são todos participantes Mas uma boa parte participante de comentar Então o canal, quando o canal era pequeno É... tipo ele é pequeno ainda Mas quando era menor ainda É... não tinha tantos comentários pra me responder Então agora a quantidade dos comentários triplicou E não dá pra responder tudo assim com a velocidade que eles me perguntam Então, cara, é muito vídeo, é muito comentário Eu tento responder todo mundo na medida do possível Então às vezes demora um pouco E... mas eu respondo, cara, eu sempre respondo Só os comentários que eu não respondo É aqueles comentários que tipo Ah, grava aquela música lá Beleza O que que eu vou responder? Não tenho o que responder, cara Tipo assim Vou responder Ah, agora não? Ah, agora não dá? Ah, vai ser próxima lá Tipo, eu não gosto de responder agora não dá Porque... É complicado responder agora não dá, entendeu? E... eu não quero deixar a pessoa triste Então eu prefiro não responder nada E quando a música que ela pediu ser postada no canal Ela vai ver se ela... se ela seguir o canal certinho Então, beleza Acho que era isso que eu ia falar Eu demorei bastante Eu falei bastante Eu... desculpa aí A minha... Às vezes, tipo... Eu sou meio seco na hora de falar Então... Eu não sei como que fala essa... essa pronúncia aí Eu sou meio direto Então, desculpa aí se eu sou meio direto com as palavras E eu falei de coração mesmo Então, a mudança do canal é essa aí A introdução pode ficar mais longa E... meu projeto é evangelismo Deus colocou no meu coração para estar evangelizando Para estar pregando a palavra também Eu vou tentar me esforçar Eu já estou separando todos os estudos bíblicos É... muita coisa Mas, esquenta não Porque eu não vou passar o vídeo só não A gente vai postando aí nos vídeos E tentando ser o mais breve possível, beleza? Espero que vocês tenham gostado Obrigado aí a todos pelos comentários Pela força Eu fico muito contente com isso Muito obrigado de verdade, de coração E... Falou, valeu e... abraço! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E... E...